Fala pessoal, tudo bem? Está estudando para o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal e está encontrando dificuldades com o raciocínio lógico? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui do nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje, tudo lindo. Olha aí na telinha. Raciocínio lógico para a Polícia Civil do Distrito Federal. Saiba tudo para gabaritar. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agita aqui. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Mas antes de começarmos a quebrar as questões, a primeira coisa que você vai fazer. Baixe o material da aula. Em algum lugar aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link do material. Então, baixe o material da aula. E claro, caso você não esteja inscrito ainda em nosso canal, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. O famoso sininho. Ativando as notificações. Sempre que rolar uma publicação aqui no canal, vai chegar um vídeo para você. Legal? Agora, vamos ao nosso combustível. Vamos a mais um depoimento. Olha o depoimento do Felipe. Rapidex. Vamos lá. Porque isso, pessoal, é a nossa gasolina. É o que mostra que estamos no caminho certo. É o que nos move realmente. Vamos lá. Lindo demais. Assisti as aulas do professor Renato foi muito bom para mim. Aprendi questões que tinham dificuldade até na época de escola. Já vim assistindo as aulas somente pelo YouTube. Como quem não quer nada. Daí gostei da forma de ensino e das explicações. Daí, então, quinta-feira passada, fui fazer uma prova na empresa onde trabalho. E quase gabaritei. Errando apenas uma. Foi gratificante para mim. Pois me lembrei de cada explicação. E como ele mesmo diz em seus vídeos. Subim, grife, marcas, coisas importantes. Dessa forma, entendi o enunciado com mais facilidade. E por uma questão, não gabaritei. Mas foi bom demais. Mas foi bom demais. Valeu, professor Renato. Professor Marcão, obrigado. Felipe Garcim e tal, pessoal. Já está chegando a um ponto que o método MPP, ele passa as esferas do concurso. Ele ajudou aí o Felipe, segundo o depoimento dele, ou uma prova do emprego dele, de repente, para ele subir de cargo. Enfim. Então, pessoal, isso é muito gratificante para a gente. E realmente, estamos chegando aonde nós queríamos. É isso aí. Ajudar, mudar a vida das pessoas. Pô, é no seu emprego, é para um concurso. Cara, isso é muito legal. Realmente, isso mostra que estamos no caminho certo. Valeu, Felipe, pelo seu depoimento. Muito legal. Valeu. E agora, pessoal, é de verdade. Bola rolando no Maracanã. Caneta e papel na mão. E simbora. Está aí as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Vai lá no meu Instagram para a gente trocar uma ideia. Está aqui. Marcão MPP. Vai lá que a gente bate um papinho. E agora, pessoal, é de verdade. Primeira questão do nosso aulão. Vamos direto ao ponto. Simbora. Vamos lá. Vamos lá. Para negar o todo, utilizamos uma regrinha. É o pé é o pé é mais não. O que significa o pé é mais não. Vamos lá. É que a negação do todo, eu posso negar o todo de três maneiras. Eu posso usar o pelo menos. O pé é de pelo menos. Eu posso usar o é de existe. Ou posso usar o algum. Então, a negação dessa proposição, todos os policiais são honestos, poderia ser feita da seguinte forma. Tem três maneiras. Pelo menos, pelo menos, um policial. Opa. Deixa eu melhorar aqui. Senão vai confundir. Pelo menos um policial. Não é honesto. Não é honesto. Ou, é o pé, mas não. Ou, existe um policial que não é honesto. Ou, o há de algum, ó. Algum policial não é honesto. Então, aqui, eu apliquei a regrinha. É o pé é mais não. Legal? Essa é a regrinha. Para negar o todo, é o pé é mais não. Então, se ele usar o nenhum, para tudo. Não perde tempo na questão. Não fica ali de que-li, que-li, coro, coro, coro. Por que que de cara eu já vi que está errado? Porque ele usou o nenhum. E, para negar o todo, usamos o pé é. O pé é mais não. Legal? Beleza? Então, a primeira questão, ela está errada. Show de bola? Simbora para a próxima questão, pessoal. Vamos lá. Olha aí a próxima questão. Deixa eu ver se a questão anterior cortou ou não. Tranquilo. Próxima questão. Vamos lá. Considere que P seja a proposição. Se os seres humanos soubessem se comportar, então haveria menos conflito entre os povos. Julgue o item que se segue. A proposição P é logicamente equivalente à proposição. Se houvessem menos conflitos entre os povos, então os seres humanos saberiam se comportar? Errado. Não vou nem trocar ideia. Por que que esse item está errado, Marcão? Por que que esse item está errado, Marcão? Porque ele só negou. E, para ser equivalente, não basta só negar. Perdão, ele só negou, não, né? Perdão, perdão, volta a fita. Por que que está errado? Porque ele só inverteu. Ele não negou. E, para ser equivalente, não basta só inverter a frase. Tem que negar e inverter, beleza? Essa é a justificativa. Então, tudo isso que eu estou falando aqui, você vai anotando. Caneta e papel na mão. Vamos lá. Por que que eu já identifiquei que o item está errado? Prova é assim. Você tem que olhar e já identificar. Qual é a regrinha da contrapositiva? Nega tudo e inverte. Só que, nesse caso aqui, ele só inverteu. Ele esqueceu de negar a frase. Então, por isso que esse item está errado. Zero trauma. Vocês entenderam como se trabalha com o CESP? São detalhes, né? O CESP é como se fosse aquele cara sempre em atitude suspeita. A gente sempre vai analisar o que o CESP está falando. Se o cara não tem em mente a regrinha, ele pode se atrapalhar. Para ser equivalente, cria um mantra na tua cabeça. Não basta só inverter. Não basta só inverter. Nega tudo. Tem que negar. Nega tudo e inverte. Nesse caso, ele só inverteu a frase e esqueceu de negar. Beleza? Show de bola? Zero trauma? Coloca aí no bate-papo para mim. Para eu ver que você está entendendo e acompanhando a nossa aula. Vamos lá. Próxima questão. Olha aí. A proposição é uma tautologia? A proposição é uma tautologia? Aí eu vou te passar aqui um macete, pessoal. Aí o aluno tem que ter uma visãozinha além do alcance para ele não perder essas questões na prova. Ou até mesmo, às vezes, ele resolve, só que ele perde muito tempo. Se você levar para o lado da tabela a verdade, você consegue até resolver. Só que aí é aquilo, né? Você vai perder tempo na prova. Só que aqui, pessoal, é uma tautologia notável que você tem que ter em mente. Sempre que você tiver essa estrutura, né? A proposição ou a negação da proposição, isso aqui vai ser sempre tautológico. Ou seja, isso é sempre uma tautologia. Então, não troca ideia. Tá? Agora, se você tem a proposição e a negação da proposição, isso é sempre uma contradição. Contradição. Ficou claro para você? Então, a proposição ou a negação da proposição, tautologia, simples assim, proposição e a negação da proposição, já é tudo falso, já é uma contradição. Legal? Então, olhando aqui a estrutura, percebemos que é exatamente isso que acontece. Temos aqui a proposição ou a negação da proposição. Isso aqui é sempre verdadeiro. Se isso aqui é sempre verdadeiro, com certeza é uma tautologia. E o item, nesse caso, estaria certo. Legal? Estou te dando poderes. Estou te dando aí um empoderamento de você trabalhar com o SESP. Você tem que saber como funcionam as questões, as malandragens, por quê? O aluno que não sabe esse macetezinho que eu acabei de passar aqui, ele ia perder muito tempo na prova, porque ele ia montar as tabelas verdades, tudo mais. Não está errado, mas só que prova, como eu falei, é tempo. E isso é fundamental, o cara ser aprovado. Por quê? Não tem só raciocínio lógico, tem outras matérias também que caem no seu concurso. Legal? Então, esse item na prova estaria certo. Vamos lá para a próxima questão. Olha aí, a próxima questão, pessoal, é bem interessante, porque ela envolve a ideia de quantificador. Olha que legal. Vamos lá. A proposição tal, 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 tal é verdadeira se X é um número inteiro. Então, ele está falando o seguinte, o SESP é aquele cara em atitude suspeita, ele está falando se a proposição ela é verdadeira se X é um número inteiro. Então, pessoal, olhando aqui no início da proposição, tem um quantificador aqui, ele usa uma expressão para todo X, só que o X é um número inteiro. Não é isso? Então, o número inteiro, ele vem de menos infinito até mais infinito. Não é isso? menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Claro que aqui, para facilitar, vamos utilizar os números inteiros melhores de se trabalhar. Não vou usar aqui número negativo, não precisa isso. Então, eu vou usar aqui o primeiro. Primeiro número inteiro. Ele está falando para todo. Se ele está falando para todo, qual é a ideia que eu quero passar para você aqui? Se na hora que eu jogar o número inteiro dentro da sentença e ela, ao invés de verdadeiro, der falso, esse item está errado. Por quê? Ele está falando para todo X. Então, qualquer valor de X que eu coloque ali, o resultado tem que estar verdadeiro. Pelo que o SESP está falando. Só que o SESP é aquele cara de atitude suspeita. Então, eu vou testar ali o X igual a 1. Um número inteiro que todo mundo conhece. X igual a 1. Aí, eu vou transformar aquela sentença aberta em uma sentença fechada. No lugar do X, eu coloco 1. Olha o que vai acontecer. Vai ficar 1 maior do que 0. Setinha. 1 mais 2, 3. Aí, vai ficar 3 é par. Agora, sim, tem como a gente julgar se é verdadeiro ou falso. Vamos lá. 1 é maior do que 0? 1 é maior do que 0? Verdadeiro. 1 é maior do que 0. 3 é par? Isso é falso. Só que aqui é o sentão. O que diz a tabuada do sentão? V com F dá F. Estou tranquilão. Estou tranquilão. Está vendo como é que eu estou? Estou tranquilão. Estou à vontade. V com F dá F. Zero trauma. Caso contrário dá V. Só que aqui já sabemos que o resultado é falso. aí tem um macetezinho. Vera Fischer é falsa. Vera Fischer é feia. E V com F sabemos que dá F. Então, pessoal, para todo X, para todo X, essa proposição é verdadeira? Não. Por quê? Se o X foi igual a 1, já sabemos que o resultado é falso. Então, no CESP, esse item estaria errado e essa foi a nossa última questãozinha. Marca, meu Deus, eu não acredito que aula maravilhosa. Eu sei disso, cara. Agora chegou aquele momento da gente trocar uma ideia. Deixa eu olhar aqui, tudo lindo. Vamos lá, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos. Mais um aulão para a Polícia Civil. Mais um aulão para a Conta. hoje é dobradinho. Temos mais um encontro às 22h15, só que o aulão é de matemática, você é nosso convidado. Então, daqui a pouco, vai lá, quando terminar o vídeo, vai lá, toma uma água e 22h15, você volta que vai ter um aulão muito legal ter matemática. E, pessoal, essa aula, na minha opinião, foi muito produtiva. Por quê? dentro das questões, eu passei para você várias dicas, vários macetes que vão, com certeza, te levar para um outro nível. Aquela ideia da tautologia, essa própria questão dos quantificadores, aqui, realmente, nós não escondemos o jogo. Agora, pessoal, se você quer se aprofundar, se você realmente quer passar no concurso da Polícia Civil, você concorda comigo? Você precisa de algo mais, você sabe disso, que você precisa de algo mais para você arrebentar na sua prova. Pensando nisso, pessoal, olha o que nós preparamos para você, um curso específico para esse concurso de investigador. E esse curso, ele está com dois bônus, com certeza, esse curso, ele vai fazer toda a diferença na sua preparação. Ele é específico para o SESP, tanto na parte de matemática, quanto na parte de raciocínio lógico. E esse curso, como eu falei, ele está com dois bônus. Então, se você, pessoal, está interessado, se você quer ter uma pontuação bacana na prova da Polícia Civil, está aí uma grande oportunidade. Para você saber maiores detalhes sobre esse curso, você que se interessou, clica aqui, embaixo, tem o link do curso. clicando no link do curso, com certeza, você terá todas as informações necessárias e no final, terá o valor do seu investimento. Tem um investimento lá no final e o valor, como eu sempre falo, mensalmente, é menos que uma pizza do final de semana. Aí vai da sua prioridade. Qual é a sua prioridade? Marcão, estou pensando num carnaval, estou no oba-oba. Pô, legal. Zero trauma. Vai lá, aproveite, toma seu gelo. Se me encontrar na rua, a gente toma um gelo junto. E zero trauma. Vida que segue. Só depois não reclama. Por quê, pessoal? O tempo passa. Passa muito rápido. E, de repente, quando você acordar, já pode ser tarde demais. Legal? E, como sempre pedimos, quando acabar o vídeo, dá o seu gostei. e deixe um comentário falando qual o concurso que você pretende fazer, sugestões para a gente aqui no canal. E, cara, vamos juntos nessa corrente do bem. E agora, pessoal, é aquele momento da mensagem. E essa semana, eu coloquei essa mensagem aqui, porque eu me identifico muito com ela. Ter problemas na vida é inevitável. Ser derrotados por eles é opcional. Muito forte isso. Aí é de cada um, pessoal. Problema, todo mundo tem. Como eu falei, como eu falo aqui para os alunos que vão lá no Instagram, às vezes, o ser humano, ele fica chateado com a verdade. A verdade, às vezes, ela machuca. você chegar para mim e contar todos os seus problemas, vamos tentar resolvê-los, sugestões, mas nem sempre o aluno está preparado para ouvir. O aluno, a pessoa, enfim, ela está preparada para ouvir a verdade. Nem sempre eu vou te falar o que você quer ouvir. Ah, mas que eu chego tarde em casa, tenho muito filho, ou é corrido, não sei o que. Beleza, eu sei que é corrido. Mas aí você quer que eu fale o que para você? Você tem que estudar. Vai ter que dormir tarde. Ah, Marcão, pô, eu chego 11 horas. Beleza, vai dormir 2, 3 da manhã. Ah, mas amanhã eu tenho que acordar cedo. Cara, é isso aí. Isso aí é a mente do perdedor. Não adianta. Se fosse assim, ninguém passava em concurso. E, cara, esse sofrimento, ele é temporário. Por quê? O concurso tem um dia para acabar. Então, é naquele período ali que você vai ter que se sacrificar. Isso faz parte da vida, pessoal. Não há resumindo. Não há vitória sem sacrifício. Não há vitória sem sacrifício. E no final você vai dizer, né? Pô, caramba, valeu a pena. Comprei esse curso aqui. Pô, deixei de pagar uma coisa. Caramba, estou estudando. Caramba, chega no final. Deu tudo certo. Aí você está lá assinando a sua aposta, a sua nomeação. Isso realmente não tem preço. Legal? Então, pessoal, uma boa noite. E hoje, às 22h15, tem um aulão de matemática. E você é o nosso convidado. Matemática é o quê, pessoal? Para passar. Valeu. Um abraço. Tchau.